O Ministério do Trabalho e Emprego e a Secretaria de Inspeção do Trabalho publicaram o edital número 1, trazendo o cronograma de implantação do domicílio eletrônico trabalhista, o DET. Quer saber de todos os detalhes? Fica comigo até o final desse vídeo. Fala, EP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, estou aqui num vídeo com mais uma atualização, mais uma novidade, porque vai começar a implantação do domicílio eletrônico trabalhista Esses dias foi publicado o edital número 1, que traz o cronograma de implantação e a obrigatoriedade para as empresas. Nesse vídeo aqui nós vamos falar de todos os detalhes do edital, vamos dar uma olhadinha também no manual e já dá uma olhada na tela inicial do portal. Mas antes, verifica se você está escrito aqui no canal, você já sabe que a sua inscrição após geração de conteúdo, clica aí no botão de inscrever, deixa like, compartilha esse vídeo aí nos grupos de departamento pessoal. Muito bem, vou que compartilhe a minha tela com vocês para a gente ir direto para o conteúdo aqui. Pessoal, foi publicado aqui esse edital, edital número 1, que traz ali o cronograma de implantação do DET, domicílio eletrônico trabalhista. Mas o que é o DET? Na verdade, pessoal, o DET é mais uma solução tecnológica, aí desenvolvida pelo Ministério do Trabalho, Secretaria de Especial do Trabalho, aonde vai acontecer o relacionamento, a comunicação entre os auditores fiscais do trabalho e as empresas. É por lá agora que as empresas vão receber as notificações, vão receber avisos de fiscalização e também lá as empresas vão poder apresentar defesa, enfim. Lá vocês vão poder acompanhar toda essa parte agora de fiscalização do trabalho nessa nova plataforma. Um dos objetivos do DET é substituir o livro de inspeção do trabalho. Então, uma das funcionalidades dele vai atender essa substituição, tá bom? Vou aqui então compartilhar o cronograma de implantação. Ele vai dizer que a Secretaria de Inspeção do Trabalho CIT no uso de suas atribuições legais torna público o presente digital para divulgar o cronograma de implantação do domicílio eletrônico trabalhista DET, que aí ele vai citar todo o embasamento legal, o artigo 628-A da CLT e também o parágrafo único do artigo 15 do decreto 10.854 de 2021. Vai citar o decreto 11.905 de 2024 e vai citar também a portaria 671. E como é que vai ficar então o cronograma de implantação? Primeiro, que é obrigatório a utilização para todas as empresas, tá? Então ele vai dizer aqui, ó. Todos os empregadores e entidades sujeitas à inspeção do trabalho tenham ou não empregados. Então todos são obrigados a utilizar o quê? O DET, ele vai dar o endereço aqui. E aí tem o cronograma de implantação agora, dia 1º de março, já é obrigatório para os empregadores e entidades que pertencem ao grupo 1 e 2 do E-Social a utilizar o sistema. E a partir do dia 1º do 5 fica aí para as empresas do grupo 3, grupo 4 e também os empregadores domésticos, tá? O que é que eles vão fazer? Eles devem acessar ali o sistema e preencher os dados cadastrais ali que o sistema exige. Algumas informações ele vai importar da base da receita, outras vocês vão ter que preencher. Muito parecido com o cadastro inicial do empregador lá do FGTS de tal, quem já fez é muito parecido, tá? E também vai ser possível você acessar através de procuração. Então ele vai dizer aqui, ó. Após a atualização cadastral, o empregador poderá otorgar poderes a um terceiro para acessar o DET em seu nome por intermédio do sistema de procuração eletrônica SPE. Quem aí também já está estudando o FGTS de tal, sabe ali que no sistema SPE é onde você cadastra a procuração. E lá quando você vai selecionar os serviços, tem o serviço também de DET. A gente já fez tutorial aqui no canal ensinando você a cadastrar a procuração do FGTS de tal. O processo é basicamente o mesmo, o sistema é o mesmo, é o SPE. E quando chega lá na parte de serviços, você já inclui o DET, tá? Quem não incluiu o DET quando fez a procuração do FGTS de tal, pode acessar de novo o sistema SPE, aditar a procuração e incluir esse serviço, certo? A qualquer tempo o cronograma pode ser alterado, pode ser modificado pela CIT, tá? E aqui ele vai deixar alguns links que interessam, que é o link do acesso ao sistema e também o link do manual, tá? Essa é a cara do DET, a tela inicial. E o acesso aqui você pode fazer através da conta gov.br. Aqui tem um botão de contato e aqui tem um botão de manual. Se você clicar aqui no manual, ele vai ali abrir a tela de apresentação e vai ter as informações principais ali do DET. Pessoal, não confundam esse DET com qualquer outro DET aí do governo, tá? Esse DET aqui, domicílio eletrônico trabalhista, você vai acessar nesse site aqui, det.city.trabalho.gov.br, ok? Então aqui no manual ele vai dizer ali, ó, o que é o DET. É um sistema do governo federal, gerido pela subsecretaria de inspeção do trabalho da CIT, do Ministério do Trabalho, Emprego e Desenvolvido pelo CERP, a fim de atender o artigo 628-A da CLT, que instituiu a comunicação eletrônica entre auditores fiscais do trabalho e o empregador, inclusive eu tô até com a CLT aberta. 628-A, ele vai dizer aqui, tá? Sobre o domicílio eletrônico trabalhista, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Aí ele vai dizer ali o que que é, ok? Vai dizer mais aqui, qual é o objetivo? É proporcionar maior publicidade e eficiência à relação entre a administração pública e os administradores por meio de digitalização de serviços, a fim de elevar a segurança e a transparência das informações transmitidas e reduzir a duração dos processos operacionais. O acesso é feito gov.br, tá? Então aqui, como o acesso é gov.br, se for empresa, o acesso é feito pela matriz, se for empregador pessoa física, o acesso é pela pessoa física, tá? Não é um acesso por estabelecimento, ok? Aqui ele vai falar dos dados cadastrais ali que você deve preencher, então quando você acessa, aqui ele vai ter as outras informações. A forma de acesso, você vai ter que preencher os dados cadastrais, como eu falei, é muito parecido ali com o do FGTS Digital, ele vai importar lá da base da receita, nome da empresa, razão social, número de inscrição, endereço, CPF do representante legal, e aí você vai complementar com o e-mail e a palavra, que é a chave de segurança para quando você ser notificado, saber que é uma mensagem verdadeira. E além disso, você vai poder adicionar ali contatos, outros contatos ali que vão também ser notificados, muito parecido, como eu falei, com o FGTS Digital, o caráter do empregador, certo? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Eu vou deixar esses links aqui, tanto do edital, quanto do manual e também do portal, tá? Vou também deixar o link do SPE, mas você pode digitar aqui SPE, certo? E como eu falei, já tem um vídeo aqui no canal, ensinando você a cadastrar a procuração do FGTS Digital, o processo é basicamente o mesmo, tá? É aqui no SPE, a única diferença é que lá nos serviços, além do FGTS Digital, você já inclui também o DET, para quem não fez procuração ainda. Eu vou deixar o link desses tutoriais aqui na descrição para você dar uma olhada também, certo? Deixa eu ver aqui se ficou faltando alguma coisa. Basicamente, pessoal, é isso aqui, tá? Então, assim que começar a implantação ali, a partir do dia 1º do 3, com certeza eu vou fazer aqui um tutorial de acesso, a gente vai fazer ali o preenchimento dos dados iniciais, e conforme for surgindo toda necessidade, a gente faz também o de procuração, tá? Tudo isso para ajudar vocês a acessarem essa nova plataforma, tá? Então foi isso, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like, a gente se vê em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!